...da tribuna por até cinco minutos. Alô, muito obrigado, deputado Carlos Gianazzi, que preside a sessão. Senhores deputados, deputado Jorge Ato, que se aproxima nesse momento. Senhores funcionários aqui da Assembleia Legislativa. Senhores e senhoras policiais, aqui no momento, hoje, as senhoras policiais militares presentes. Ao público que nos assiste pela TV Assembleia. Senhor presidente, hoje, nessa segunda-feira, uma segunda-feira, uma fria manhã, tarde de segunda-feira, nós estamos aqui novamente para lamentarmos o que houve, que sirva de exemplo para todo mundo, o que houve lá em Orlando, nos Estados Unidos, onde um indivíduo levado por extremismo acabou praticando um ato absurdo, um ato terrorista, matando praticamente 50 pessoas, ferindo outras 50 pessoas, um saldo terrível de uma mente destruída, de uma mente deturpada, uma mente assassina, que levado pelo ódio religioso, ódio de posturas sexuais, enfim, extremismo total, acabou resultando nesse absurdo. E nós somos frontalmente contra esse tipo de extremismo, porquanto esse ódio criado pelas classes, pelas religiões, pelas posturas e posições, é o que acaba levando a esse tipo de desgraça. Então, que não aconteça isso no Brasil, que sirva de exemplo para todas as pessoas. Uma outra postura que eu acho interessante, que muitas pessoas, eu respeito a posição de todo mundo nesse aspecto, mas eu sou frontalmente contra o desarmamento da população. Eu sou favorável, sim, à população ter o direito de se defender armada, o cidadão poder ter uma arma na sua casa, desde que, lógico, devidamente habilitado, devidamente treinado, treinado, para que saiba fazer o uso correto e legal desse armamento. Algumas pessoas dizem, está vendo o que faz uso do armamento? Se esse indivíduo não tivesse armado, ele não teria praticado tal crime. Concordo. Mas eu digo ao contrário também. Se lá naquela boate tivesse mais um indivíduo armado, esse indivíduo armado teria cessado esse absurdo. Para se confrontar com o indivíduo armado, somente outro indivíduo armado. Se tivesse algum segurança armado, se tivesse alguma pessoa em condições de estar portando uma arma naquele local, com certeza esse atirador teria sido abatido. E, ao invés de 50 feridos e 50 mortos, talvez nós tivéssemos alguns mortos e feridos, mas não nessa magnitude. Então, sim, o cidadão tem o direito de se defender, o cidadão tem o direito de poupar a sua vida e defender a vida das pessoas que estão próximas a ele. Que isso deve ser uma maneira totalmente regulamentada, totalmente controlada, porque é inadmissível no mundo atual. Já na antiga história da Idade Média, na antiguidade, já era inadmissível a violência que o povo sofria. Mas, na história atual, esse tipo de atitude é totalmente incompreendida e totalmente condenável. Nós não podemos permitir e aceitar que esse tipo de coisa aconteça na nossa época. Porque aqui no Brasil, nós continuamos com o massacre de policiais, com o massacre de trabalhadores, e precisamos combater isso fortemente também. Os chamados direitos humanos, que só defendem direitos de bandidos, precisam aprender a trabalhar de uma maneira correta. São ONGs que vivem de dinheiro do governo, vivem de dinheiro alheio, e se prevalecem da morte de policiais e da morte de cidadãos decentes. Precisamos combater esse tipo de pessoas também, que só querem o mal para ganharem dinheiro, para conseguirem um lucro financeiro. Nós não podemos aceitar que pessoas venham aqui defender criminosos contra a morte de policiais e de cidadãos decentes. Nós não podemos aceitar que se mostre o criminoso como um coitado, e o policial como o autor, como o algoz de toda a maldade que acontece nesse Brasil. Nós não podemos aceitar que o bandido seja a vítima da ocorrência, e a vítima, realmente, o cidadão que morre, que é ferido, que é roubado, passe a ser o acusado na ocorrência. Essa é uma atitude que o Brasil precisa mudar com urgência, senhor presidente, porque isso só tem trazido mais problemas à nossa sociedade, e só tem aumentado o crime. Quando nós falamos bem do criminoso, nós falamos mal da lei, nós falamos mal da justiça. É uma gangorra. Quando se fala bem da polícia, quando se fala bem da justiça, automaticamente nós abaixamos o crime, abaixamos os danos que o crime causa. Então, é necessário que todos os deputados estejam engajados nessa luta, na luta contra o mal, na luta contra o crime, na luta contra as coisas erradas. Nós temos que trabalhar pelo bem da sociedade. Chega de corrupção, chega de crime, chega de desvio de dinheiro público, chega de invasões, chega de tudo que é errado. Nós precisamos valorizar, aumentar o nosso cidadão de bem, valorizar a educação, a saúde, enfim, valorizar tudo o que é de bom para a sociedade. E aquele que faz o mal para a sociedade, aquele que trabalha contra a sociedade, deve pagar o preço, que é o preço da lei, deve ir para a cadeia, deve responder por isso. Hoje eu estava vendo no jornal os dois presos lá do PT, o José Dirceu e o Vacari, propondo a leniência para o PT, ou seja, confessar os crimes, pagar o que deve e zerar a situação. Eu acho que é uma boa proposta. Quem deve, tem que pagar. Quem deve, tem que ir para a cadeia. O Brasil não suporta mais esses desmandos, esse tipo de político, esse tipo de atitude que só age contra o povo brasileiro. Senhor presidente, muito obrigado.